Jesus está fazendo a sua viagem De Nazaré, lá do Norte, para Jerusalém Ele sabe que é uma viagem sem volta Ele sabe que vai morrer Porque ele é um adivinhador do futuro Ele é filho de Deus, mas não precisa dar para adivinhar o futuro, não é? Ou Chico Mendes era adivinhador do futuro quando falou assim Ou eu abandono o povo e vão me matar Ou irmã Dolores é o adivinhador do futuro, não é? Ou tanta gente assassinada pela causa e adivinhador do futuro Não, a escolha que essas pessoas fizeram é Sabe, vamos acabar com o imador Se eles e elas se acabarem As pedras se evitarão O tema do nosso povo É isso Fé e profecia Com este, se eles se acabarem as pedras Eu queria que a gente conversasse um pouquinho Do lado de cá O que é que eu acho que é profecia? Do lado de cá O que eu acho que é Fé E só pode ajudar uma coisa Antes da gente conversar Fé Tem muitas definições Às vezes é mais fácil Porque o que é Por exemplo Se o filho fica doente Tenha fé Deus vai te ajudar É claro que Deus vai te ajudar Mas você não vai ficar parada Não vai nem fazer um chazinho para ele Fé não é atitude conformista De aceitar tudo como Deus Fé não pode ser atitude de conformismo Fé não é Não é atitude de quem acha que Deus Revolve Isso aí é Como eu disse Fé não é conformismo Fé não é mais como Jesus Mas certo também não pode ser negócio Olha aqui Se você tiver fé Deus te ajuda Não é assim que ele costuma dizer Se você tiver fé Tenha fé Se você tiver fé Deus te ajuda Pera aí Isso é negócio E se você não tiver fé Deus ajuda ou não? Sim Eu vi gente falando assim Sim Sim Deus ajuda Sim Se você não tiver fé Deus ajuda ou não? Sim Ó gente Deixa isso Não Deus Não Tem que ter fé Pera aí Que Deus é esse Que ajuda de acordo com O jeito de ser do filho ou da filha Não seria Deus, né? Então Deus te ajuda Incondicionalmente É ou não? Então por favor Vocês responderem que fé É negócio Isso aí é capitalismo Como estava na oração Negócio A ajuda de Deus Não depende da sua fé Vou repetir Mas fica bem claro A ajuda de Deus Não depende da sua fé Ah, mas o pastor Ele falou a vida inteira Que ele deseja Para Deus te ajudar Fala com o pastor Não querer tirar o emprego de Deus Mas o pastor falou Que se eu não tiver fé Tudo bem Mas quem sabe mais? Quem ama mais? O pastor ou Deus? Deus vai ajudar você Como você é Aliás Tem termômetro Para aligiar o tamanho da tela? Tem gente que acha Que ele bota um termômetro Assim Ah Fulano sofreu um acidente Eu falei Eu tinha falado para ela Se ela fosse na igreja Se ela fosse nas mares Fulano da desempregada Eu falei para ela Se ela tivesse mais fé Se ela pagasse com isso Tem gente que ela vai mais longe Deus Ajudaria Mas como é que? Você conta o termômetro dela Assim Para saber Como que ela é de fé Ela vem Se dá para medir a fé Eu só sei de uma coisa Quando a gente achar Que a nossa fé está fraca Aí a gente junta Sua fé E a minha fé Quem sabe Todas as nossas festas juntas As festas Que a gente junta Pode ajudar Em alguma coisa Eu estou brincando Com a palavra Pode ser que O ser humano Vou falar que é uma festa Mas nós somos Nós somos Nada Nós somos No mundo Com a coisa Logo O amor Do infinito De Deus Não depende Da nossa Pezinha Miserável Não depende Do amor De Deus Que nos ama E ama E emocionalmente Jesus Quando ia curar Uma pessoa Sempre dizia Uma fé Salvou Mas ele nunca Pergurava Eu quero saber Quantos graus De pé Você tem Para um colegio Curar Nunca colocava Condição Para curar As pessoas Depois que ele Curava as pessoas A minha das pessoas Se transformava Então A fé Não é uma condição Para a gente chegar a Jesus Agora é uma consequência Depois que ele experimenta Jesus A vida da gente muda Não é? Pois bem Então eu já disse Que o tipo de resposta Que pode não nos ajudar Fé Não é como Dito de conformismo E fé não é negócio Então Gostaria que vocês Conversassem aqui O que é fé E do lado de cá E nem que eles Conversassem O que é profecia Mas não adianta Ser profeta E profetiza Não é só Se ninguém alça tudo Aliás Não é isso Principalmente Então O que é profecia Dois minutos Do lado de cá O que é fé Do lado de cá O que é profecia Vamos puxar E quem está do lado O que é profecias O que é profecia O que é profecia O que é profecia Doisabeth